Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Estão bem? Sim! Que legal! Hoje é sexta-feira, dia de alegria! Hoje também é dia do nosso encontro, né, crianças? Então, para começar a nossa aula com muita alegria, iremos falar com o Papai do Céu. Então, ó, fecha teus olhos e junta as tuas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe. Abençoe a minha escola, os meus coleguinhas, os meus professores. Abençoa também, Papai do Céu, a minha família. Em nome do Senhor Jesus, amém! Sim! Obrigada, Deus! Você é meu amigão! Então, palmas para Jesus! E aí, estão preparados para a nossa aulinha? Sim! Mas antes, você, juntamente com um adulto, irá providenciar os seus materiais. Isso mesmo! Irá pegar a sua atividade. São duas. Pegar as suas duas atividades na data de hoje e vai pegar os lápis. Isso mesmo! Então, pega lá, dá uma pausa e ao retornar, você dá um play. A tia-avó vai estar aqui, aguardando você. E aí? Já pegar as outras atividades? Sim! Que legal! Como a tia-avó falou, né? Hoje teremos duas atividades. E a nossa primeira atividade será a de linguagem. Hoje, iremos trabalhar as letras de um nome. Isso mesmo! Como a tia-avó já ensinou para vocês, né? Já mostrou. Cada pessoa tem o seu próprio nome. Isso mesmo! E cada letrinha do alfabeto. O A, o B, o C, o D. Então, cada uma dessas letras forma o nome de alguém. Isso mesmo! O adulto irá providenciar, ó, duas folhas de xomex, tá certo? Vai dividir a folha em três pedaços, ó, em três pedaços. E vai, em cada pedaço do papel, vai escrever o nome das pessoas que moram com a minha criança. Vai colocar o nome dela, o nome do papai, o nome da mamãe. Se tiver o irmão, coloca o nome do irmão. Se morar com a criança, a vovó, coloca o nome da vovó. E coloca ou cola na parede, né? Ou cola na parede. Ou também pode colocar no chão ou sobre a mesa. E pedir para a criança identificar qual é o nome dela. Então, como a criança já sabe qual é a primeira letra do nome, então ela vai saber qual é o nome dela. Vai conseguir identificar. Feita essa atividade, nós iremos... A Tia vai mostrar para vocês um joguinho bem legal. Que a criança também vai poder trabalhar as letras do nome dela. Isso mesmo! Então, vamos lá! Vamos lá, então! Para o nosso joguinho, iremos precisar de algumas tirinhas de papel. Pode ser uma garrafa de água ou um rolinho de papel, filme ou qualquer outro papel. Papel toalha, tesoura. O adulto vai escrever as letras do nome da criança nessas tirinhas. E depois, ó, vai fazer isso, ó. Vai colar. Ó, a Tia Val vai colocar... Eu coloquei a minha letra, ó. O meu nome, ó. Val. O adulto vai escrever as letras que fazem parte do nome da criança. Vai colar e vai... E vai deixar assim, ó. E vai... E com o nome que a criança significou lá na brincadeira anterior que a Tia Val explicou, a criança vai poder montar o nome dela, olhando, né? Visualizando o nome. Vai conseguir montar, vai descobrir qual é a primeira letra, qual é a segunda, qual é a terceira. E vai colocando, ó. Ou no rolo de papel, ó. Vai colocando qual é a primeira letra. E o adulto vai perguntando qual é a primeira letra. Letrinha V. Aí a criança vai dar e coloca. E depois é que letra, meu amor? Aí vai letrinha A. Aí a criança, ó, vai montando todo o seu nome. Ó, todo o seu nome. E agora é que letra? Letrinha L. Então, ó, com isso a criança vai identificar quais são as letras que fazem parte do nome dela. Porque ela tá visualizando aqui o nome. E vai conseguir, né, formar o nome dela com as letrinhas, com essas letras. Depois, você vai pedir para a criança contar quantas letras tem o nome dela. Aí ela vai contar. Uma, duas, três. Isso mesmo, meu amor. Em seguida, vai pedir para a criança identificar. Qual é a primeira letra do seu nome? Ah, é a letrinha V. Então, a criança vai identificar qual é a primeira letra do nome dela. Em seguida, vai pedir para a criança identificar quais são as vogais. Já trabalhava a letrinha A, a letra E, a letra I e a letra O. Então, a criança vai conseguir identificar quais são as vogais. Tá certo? Não esquece de tirar uma foto e mandar lá no grupo. A tia, a vó quer ver. Então, capricha, tá bom? E aí, gostaram do joguinho? Então, a minha criança vai poder brincar formando o nome dela. Isso mesmo. Tenho certeza que ela vai gostar. Depois dessa atividade, nós iremos agora para uma atividade em folha. Isso mesmo. Então, a criança vai pegar agora, né, a sua atividade em folha. Porque a tia, a vó vai explicar. Então, pega lá a sua atividade. Vamos lá. E na sua atividade em folha, meu amor, você vai pesquisar em livros ou revistas as letras que formam o seu primeiro nome. E vai colar no quadrado que o menino está segurando esse painel. Isso mesmo. E depois, você vai escrever o seu nome. Capricha, viu? Deixa a sua atividade bem linda. Depois que você escrever o seu primeiro nome, você vai, ó, circular as vogais que têm o seu nome. Então, circula cada vogal de uma cor. Capricha. Não esquece de tirar uma foto. Pedir para eu tirar uma foto. Enviar a sua atividade lá no grupo. Porque a tia, vó quer ver a sua atividade, tá bom? Fez essa atividade, meus amores? E iremos agora para a próxima. Então, ó, pega lá a sua próxima atividade.